Em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 8, que fala o grande amor de Deus, que fala do soberano amor do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados, é um texto muito profundo, quando Paulo escreve esta palavra, demonstrando o que Deus fez por nós, antes até mesmo de nós existir, de Deus existir, de você existir. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e foram expulsos, o homem ficou numa situação muito difícil. E a Bíblia Sagrada nos diz que as nossas iniquidades é que nos faz separação entre nós e o nosso próprio Deus. E nós estávamos distante do Senhor. Mas Deus não esperou que nós o amássemos para que ele nos amasse primeiro. Deus não esperou que nós o procurássemos para que ele pudesse primeiro nos procurar. E ele manda Jesus para morrer naquela cruz. Quando Jesus morria na cruz, Deus estava ali provando o seu amor, que ele amava, que ele ama, eu e você. Agora resta-nos abraçar o grande amor do Senhor, este presente de Deus, como o próprio João escreve essas palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não tenha o sofrimento eterno, mas que possa ter a vida eterna em Cristo Jesus. Meus amados, Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu no meu lugar, ele sofreu no seu lugar, para que você pudesse ter uma vida eterna. As pessoas perdem a vida nesta terra, como todos nós estamos sujeitos a perder, porque diz a Bíblia que todos nós fomos entregues à morte. Mas existe a questão espiritual. Existe a morte eterna, que é aquela morte que o homem ficará distante para sempre da presença de Deus. E não há outro meio de escapar se não entregarmos nossa vida ao Senhor. Este presente que Deus nos deu através de Jesus. Ele carregou os nossos pecados. Jesus carregou aquela cruz. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você que me ouve neste momento. Mas Deus, ele pegou aquela cruz por mim e por você. Antes de você ter nascido, Jesus estava carregando aquela cruz por você. Ele se ofereceu pelos teus pecados, pelos meus pecados. Ele se entregou por nós. Ele derramou seu sangue para a remissão de todos os nossos pecados. Ah, meus amados, oxalá o mundo inteiro conhecesse e compreendesse esta grande mensagem de salvação. E é por isso que Paulo escreve aos irmãos a igreja que estava ali em Roma. E também está escrevendo para mim e para você. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, distante de Deus. Mas ele prova o grande amor dele por mim e por você naquela cruz tão cruenta, tão cruel. Mas ele estava ali cumprindo, olhando para mim e para você e dizendo eu vou morrer pelo João, pela Maria, pela Joaquina, pelo José, pelo Antônio, pelo André e por todos aqueles que hão de nascer no planeta Terra. Jesus entregou-se por mim e por você. Muitas pessoas às vezes falam, não, Jesus morreu para me salvar. Então eu posso ficar à vontade, eu posso pecar, eu posso viver a minha vida na orgia, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus já morreu, já está tudo feito. Espera aí, as coisas não são bem assim. É necessário que venhamos fazer uma aliança com o Senhor, que nós venhamos entender a sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário, mas venhamos nos arrepender de todos os nossos pecados. A morte, o sangue de Jesus, só terá efeito na sua vida, na minha vida, se nós nos arrepender, engatarmos uma marcha ré na nossa vida e retrocedermos, recuarmos dos caminhos tortuosos e dos caminhos errôneos que nós estamos trilhando. Se nós abandonarmos as nossas atitudes erradas e nós voltarmos para Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amados, Deus já fez a sua parte. Agora é eu que tenho que fazer a minha. Eu tenho que aceitar a Jesus. Eu tenho que entregar minha vida a Cristo, aceitando este grande presente ao qual Deus provou que nos amava quando enviou o seu Filho amado Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e fica aqui a nossa palavra de reflexão nesta linda manhã e uma oração ao seu coração faço agora. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por este dia que a Tua mão poderosa, a Tua mão de poder e a Tua palavra fale profundamente ao coração de cada ouvinte. Abençoa cada um dos nossos amigos. Deus, querido, nós aceitamos o Senhor como um grande presente para a nossa alma. Obrigado, Senhor. Abençoe cada ouvinte da palavra que ouve agora. Seja com esta vida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.